Pra mim foi um lanche, mas pode ser uma sobremesa também deliciosa. Comecei fatiando uma banana, eu tô usando a prata. Depois cortei um queijo Minas Padrão em pedacinhos. Eu não gosto de usar queijo ralado porque eu acho que ele voa dentro da airfryer. Prefiro cortar assim ou usar em fatias. Arrumei a banana num potinho que vai na airfryer e cobri com canela, que eu adoro. É opcional, mas dá um super toque. Depois você coloca o queijo bem espalhadinho em cima. Eu não gosto de deixar buraquinhos pra canela não voar também. Põe dentro da airfryer, deixa por 6 minutos a 200 graus. Gente, isso aqui é tão gostoso. E é o que eu falei, pra mim hoje serviu de lanche. Alimenta, é super gostoso, mata a vontade de comer doce porque a banana assada fica bem docinha. A canela dá um toque, além de ser muito saudável. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e façam porque ela realmente vale a pena. Se precisar fazer no forno, pode fazer também. Só deixa até o queijo ficar bem douradinho. Tchau, tchau!